O Marco Civil, depois das declarações iniciais genéricas de garantia de direitos e deveres, ele trata de três pontos que eu acho que são muito importantes. A proteção ao usuário, essa proteção ao usuário se reflete, por exemplo, em proteção à privacidade, aos dados dele, que tipo de registro de conexão e de acesso deve ser feito em relação ao usuário, como esses dados devem ser disponibilizados ou não e protegidos ou não. Então, eu acho que isso é importante, porque há uma lacuna disso na legislação atual. Ele trata do aspecto de neutralidade de rede, que eu acho que é fundamental. Neutralidade de internet não é uma neutralidade só na infraestrutura, é uma neutralidade em todas as camadas. E isso tem que ser tratado de uma forma realmente transversal. Todos os atores devem participar dessa discussão. E o terceiro ponto que eu acho importante é atribuir responsabilidades adequadas a cada segmento da cadeia da internet. Torcemos para que o deputado Molon e quem está levando o marco insista na aprovação dele e continuamos otimistas quanto a isso. Nós gostaríamos que esse marco civil tivesse sido aprovado antes de qualquer lei que trata de cibercrimes e de outros delitos que, teoricamente, a internet trouxe, mas que a gente acha que boa parte deles já estão representados no código existente. E nós temos visto, com alguma preocupação, demoras na aprovação do marco civil e, eventuais, até alterações que podem vir a, de alguma forma, deformá-lo. Especificamente no caso de proteção ao intermediário, o artigo 15 dizia coisas importantes nessa área, dizendo que não se deve remover um conteúdo simplesmente por alguém estar descontente com ele. Nós achamos que isso é muito adequado e deve ser usado o devido processo legal em cada remoção de conteúdo. A nova versão abre uma brecha para que isso não se aplique à propriedade intelectual. Eu, pessoalmente, acho que isso traz uma certa incerteza e uma certa dúvida em relação a como será procedido, mesmo porque quem garantirá que há, de fato, alguma proteção a ser exercida ou não naquele caso. Então, eu preferia, de fato, a redação anterior. E aí И Legenda por Sônia Ruberti